Boa tarde, boa noite, meu nome é Márcio Lino Fizemos na rava passada um beirute Agora vamos fazer um omelete Um omelete que é vendido em restaurante Um omelete muito bom Meu que é um omelete, é um pouquinho mais perto Para o nosso omelete vamos usar Três ovos Três ovos Um pouquinho de vinagreta Queijo e presunto E cebola Vamos começar quebrando o ovo É sempre bom quebrar o ovo separado Para não ter um estragado Quebrando junto aqui Porque eu sei que esse ovo está bom Chega mais perto da câmera Coloquei o ovo Dei uma mexida Não precisa mexer muito Vou colocar o vinagrete Colocar pouquinho, se coloca muito Ele molha, depois dá muito trabalho para virar Mexinho Vou colocar um pouquinho de sal Coloquei um pouquinho de sal Vou mexer mais um pouco Vou usar a cebola também Deixa eu já cortar a cebola aqui O câmera chega bem pertinho Bem pertinho, pega a cebola aqui Para cortar a cebola a gente sempre deixa os dedos escondidos aqui O câmera é muito pertinho aqui E me ensina o câmera E ai eu desço a faca Desço, desço, desço E até o fim Chego no fim, eu viro ela E Essa cebola está cortada Agora vamos para a chapa Aqui na chapa eu vou Misturar o meu Omelete aqui Meu ovo Vou jogar ele Vou dar uma espaladinha aqui Vou deixar, eu vou virar ele Na hora que aqui estiver branco Meu câmera, pega bem pertinho Na hora que essa parte aqui estiver branca Você está vendo que ele está bem molhado Na hora que ele estiver branco Eu viro ele E é o ponto de virar Vou dar a cebola aqui Vou dar uma douradinha Se o seu cliente querer sem cebola Você não coloca cebola Mas você pode colocar cebola tranquilamente Cebola vai dar um saborzinho legal Vai cebola, quente, presunto Se ele coloca um pouquinho de orégano também Você pode pôr Mas tem que estar escrito lá no seu cardápio Que vai Porque muita gente não gosta de orégano E isso não é legal, né? Vixe, a cebola Deixa eu dar uma douradinha Nosso ovo já está quase bom para virar Ele já está secando Já está secando Só que assim que está molhadinho ainda Mas fica secando Já já a gente vira O que ovo já está quase bom Eu vou dar uma soltada nele aqui por baixo Para facilitar na hora de virar Soltei Pego nas duas pontas Encolho ele um pouco E vou puxar ele para mim Um, dois e... Foi Virou perfeitamente Minha cebola está pronta Vou ter a cebola aqui Agora eu vou colocar queijo e trejão Aqui Um 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 Dez Um 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 Aqui nesse ponto eu posso jogar um orégano que fica uma delícia. Vou cortar as pontinhas, coloquei aqui. Coloquei. Aí aqui agora o segredo na hora de virar é igual um omelete. Igual um omelete não, igual uma panqueca. Vou virar ela devagarzinho, deixar no coiso. Pega o detalhe bem de pertinho, soltei, virei. Entrei, virei. Essa bordinha aqui eu corto. Aí venho aqui com o queijo, pego uma fatia de queijo. Virei de um lado, virei do outro, coloquei. Mais uma, coloquei, virei. Aí eu finalizo aqui com um tomatinho, posso jogar orégano se eu quiser. Venho com o prato, coloco o prato aqui em cima mesmo. Joguei de dois lados, puxei pra mim. E aqui, o mercado também me acompanha. Apagarzinho. Opa! Nosso omelete está pronto. Eu posso finalizar também com uma folhinha de alface. Pega a folhinha de alface e coloca aqui do lado. De um lado, tá lindo. Posso colocar do outro lado também. Olha que lindo esse omelete. Olha que lindo. Esse aqui é aquele omelete que o cliente comer e voltar. Porque é gostoso. Você pode vender ele, apenas ele, ou como refeição, acompanhando arroz e feijão. Lindo nosso omelete. Nossa produção de hoje, onde tivemos omelete lindo, nosso beijote lindo e nosso hambúrguer. Você que gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Toda semana vai ter vídeo novo. Obrigado. Abraço a todos.